Ontem, o Brasil deu fim à maior treta do entretenimento em 2022. Pelo menos até agora, né? Como todo mundo já sabe, a Jade acabou sendo eliminada. Ou seja, no embate com o Arthur, ela acabou perdendo. Mas a dúvida é, no final das contas, quem levou a melhor? Contexto é sempre bom, então bora começar por ele. A rivalidade entre o pão da galera e a moça rica desde os 13 anos surgiu depois da Jade entender que o Arthur estava agindo por interesse com ela. Pois esperava que ela desse a imunidade caso ganhasse o anjo. Só que ela acabou ganhando o líder, impedindo a tal imunidade. Como essa história acabou, você já sabe. Mas quando a brincadeira envolve o programa de maior audiência do país, a história não termina depois da eliminação. Mas vamos começar pelo extrato do que cada um conquistou lá dentro do programa. E as damas primeiras. Você deve lembrar que a Jade, assim como o Arthur e a Alina, entraram no BBB depois de todo mundo, porque tiveram que cumprir uma quarentena, pois tiveram Covid. Depois disso, a primeira vitória da Jade no jogo foi uma liderança que de cara fez ela ganhar 20 mil reais para gastar no aplicativo da Americanos. Por causa dessa liderança, a Jade ganhou um headset game no cinema do líder. O tal fone é estimado em aproximadamente mil reais. Mas líder também ganha almoço, né? E como ela subiu duas vezes ao trono, ganhou dois almoços. E nesses dois, a Jade ganhou uma máquina de lavar. A primeira ela deu para a Natália, e a segunda ela deu para a própria mãe. As tais máquinas não foram apresentadas. Mas em média, esse produto costuma custar cerca de 3 mil reais. Já no segundo cinema do líder, a Jade ganhou uma cadeira gamer, que também é estimada em cerca de mil reais. Então no total, a Jade levou cinco prêmios, totalizando um pouco menos de 30 mil reais. Mas como ela doou dois prêmios, acabou ficando na casa dos 22 mil. É claro que eu estou desconsiderando algumas coisas, como por exemplo, o valor de cachê, que eles costumam receber por semana que permanecem no jogo. Vamos agora para o cavaleiro. Nos primeiros dias de jogo, o Arthur ganhou a prova da imunidade. E de cara, levou 10 mil reais. O tempo passou, e em seguida o carinha do pão levou a prova do anjo. O prêmio inicial era de 2 mil reais, mas o patrocinador estava bonzinho e deu mais 12 mil reais em um cartão presente para o Arthur e a família gastar lá na loja. Mas o marido da Mayra ganhou o anjo duas vezes, e nos dois almoços do anjo, ganhou 9.999 reais e 99 centavos. Ou seja, só nessa brincadeira, o valor foi para 20 mil. Mas esse valor é só para fazer corrida, hein? Se o negócio das 16 ainda rolassem, o moço estava bem. Mas agora, como é que ele vai fazer para gastar tudo isso em corrida? Mas o fato é que o Arthur superou a Jade no valor dos prêmios, e garantiu mais de 40 mil reais. Até agora, né? Contra os vinte e tanto mil da Jade. Mas está faltando a batalha final, né? Os seguidores. Quando foi anunciada, a Jade tinha cerca de 13 milhões. E ontem, após a sua eliminação, a moça tinha batido 18 milhões. Ou seja, enquanto esteve no programa, ela faturou 5 milhões de seguidores só no Instagram. Mas que não quer dizer muita coisa, né? Até porque o Vini tem 4. Já o moço do pão entrou com um pouco mais de 8 milhões, e durante a saída da Jade, ele já beirava os 12 milhões. Ou seja, levou um milhão a menos do que a mocinha rica aos 13. Resumindo, o Arthur levou a melhor no jogo, mas em seguidores, Jade venceu. Mas, ainda assim, ela perdeu para o Arthur em prêmios, pois, por enquanto, ele já faturou mais do que o dobro. Sobre a saída da Jade, estava mais do que na hora, né? No momento, a única utilidade que ela tinha no jogo era ser o contraponto do Arthur. Porém, os dois demonstraram que não estavam muito afim de ter um embate um com o outro. Diferente da Laís, que o Arthur faz questão de peitar. E vice-versa também, né? Não posso negar que estou ansioso para ver como o Arthur vai segurar uma narrativa até a hora de ir embora. Aliás, que narrativa, né? Já que agora a Jade não existe mais. Será que o Moço do Pão vai seguir sendo o favorito até o final? Aguardemos cena dos próximos capítulos. Hey, brothers!